Com perfurações próximas ao gasodulto da Companhia de Gás de Minas Gerais, mineradoras clandestinas poderiam ter provocado uma tragédia no Estado. Ontem, a Polícia Federal desarticulou um esquema que envolvia duas empresas e os suspeitos podem pegar até nove anos de prisão. A atividade ilegal chamou a atenção da Companhia de Gás de Minas Gerais, que denunciou o esquema para a Polícia Federal. As duas empresas investigadas estavam retirando o minério ilegalmente às margens da BR-040, nos municípios de Nova Lima, na Grande BH, e Itabirito, na região central de Minas Gerais. A APF não divulgou os nomes das empresas que têm sede em Itabirito, mas confirmou que elas estavam atuando sem licença ambiental e que tiveram agora as atividades suspensas. Além do dano causado à natureza e o desrespeito às leis ambientais, a atividade ilegal colocou a vida de muita gente em risco. As empresas clandestinas estavam fazendo perfurações nas proximidades das tubulações da Gasmig, por onde passa o gás, produto altamente inflamável. Um avanço dessas escavações poderia ter terminado em uma grande explosão. Uma tragédia só não aconteceu pelo fato da Gasmig ter desconfiado das atividades e acionado à Polícia Federal. A denúncia foi o ponto de partida de uma investigação da APF, que terminou com a Operação SOS-040. Ontem, policiais federais saíram às ruas para cumprir 18 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Sete Lagoas, Itabirito, Contagem, Pedro Leopoldo, Nova Lima e Itabira. Dezenove veículos de carga foram apreendidos. A Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil afirma que a mineração ilegal coloca em risco a vida das pessoas. Em entrevista à Itatiaia, o presidente da Amig, prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira, afirma que a mineração ilegal causa prejuízos em vários aspectos. A mineração ilegal não paga imposto, destrói o meio ambiente. Poderia ter causado, no caso aí da questão da gasmig, rompido um gaseoduto e causado um prejuízo muito maior, colocando em risco vidas. O Tribunal de Contas da União é que afirma que em cada um real arrecadado, tem um real sonegado na atividade mineradora, o que é muito sério. Não só na questão da sonegação, mas também da degradação ambiental e, sobretudo, colocando muitas vezes em risco a população. Essa apreensão da Polícia Federal mostra o colapso que existe dentro da Agência Nacional de Mineração com relação à capacidade de fiscalização e inibir a mineração ilegal. As investigações da PF apontam que o esquema era sofisticado. As empresas contavam com vários profissionais atuando como motoristas, operadores de máquinas e até negociando o produto mineral ilegal. Outros atuavam como olheiros, nome dado às pessoas que ficam monitorando a chegada da polícia para avisar os comparsas. Homens armados também prestavam serviço de escolta no esquema ilegal. A PF já tem nomes de algumas empresas que estavam comprando o minério e vai continuar seguindo o caminho da atividade ilegal. Até o momento, ninguém foi preso. No entanto, os envolvidos com as duas empresas vão responder pelos crimes de extração mineral ilegal, usurpação de bem da União e associação criminosa. Somando as penas, eles podem pegar até nove anos de prisão. Procurada por nossa reportagem, a Gasmig tranquilizou a população. Após a operação da PF, a empresa informou que o gasoduto está operando em segurança. Repórter Mardélio Couto.